Agora nós vamos entender o que aconteceu no mundo. O mercado global derreteu com os impactos dos ataques da Rússia à Ucrânia. O Fernando Nakagawa mostra o tamanho do prejuízo para a Europa, principalmente nesse primeiro momento. Mas vai chegar a conta para todo mundo. Naka. Quinta-feira de sangue nas bolsas de valores em todo o planeta, Dani. Diante do temor do investidor com relação aos desdobramentos econômicos, obviamente para além da preocupação humanitária com a população envolvida, os civis envolvidos neste conflito, nesta guerra. Vamos dar uma olhada em como fecharam os mercados europeus e também asiáticos. Bolsas na Europa com quedas entre 3% e 4%. Londres, Frankfurt, Paris e Milão, tudo ali 3,80%, 4% de queda. A Bolsa de Moscou, o índice Moex, que é o principal índice da Bolsa de Moscou, perdeu 33%. Algumas das ações negociadas na Bolsa Russa chegaram a cair mais de 50% nos negócios de hoje, especialmente as empresas que têm muita exposição aos países ocidentais. Em Kiev, país que está sob ataque, a Bolsa de Kiev permaneceu a quinta-feira fechada. Não houve negócios por lá. Xangai e Tóquio também em queda. Na próxima tela, a gente tem algumas das consequências que aí sim, essas daqui, nós poderemos sentir aqui do Brasil, do outro lado do planeta. O petróleo chegou a ser negociado a 105 dólares o barril. Agora, 16h45 no horário de Brasília, estava subindo menos, 1,5%, ligeiramente abaixo de 100 dólares, a 98 dólares. A sensação dos investidores é que o discurso de Biden foi menos belicoso do que muita gente esperava e isso acabou acalmando um pouco o mercado financeiro. Agora, o mercado de gás em Londres terminou o dia com uma alta de 36% nos negócios, nos contratos negociados neste mercado de gás. Vamos lembrar, a Europa é absolutamente dependente do gás que vem da Rússia e há temor de um fechamento físico, literalmente russos fechando o gasoduto para os europeus. Trigo subindo 10%, tanto Rússia como Ucrânia são produtores importantes. Milho subindo 1%, a Ucrânia é um grande produtor. Aqui no Brasil, dólar subindo quase 2%, fechou o dia a R$ 5,10, o euro sobe menos, esse é um dado interessante. Para o investidor brasileiro, a nossa desvalorização é maior diante do dólar, menor diante do euro, o euro obviamente ali muito mais próximo desta guerra. A bolsa está caindo quase 1% e o bitcoin caindo 0,92. O mercado acabou despiorando após o discurso de Biden, porque havia a expectativa ou a possibilidade de que fosse um discurso mais duro. O mercado continua ruim, mas menos pior do que antes do discurso do presidente dos Estados Unidos. Interessante você falar a despiora dos mercados depois da fala de Biden, porque havia um temor de que Biden poderia, embora não fosse a aposta de todo mundo, poderia embarcar, engatar uma quinta marcha e falar está descendo todo mundo lá, vamos proteger os aliados, vamos ajudar, vamos dar arma, vamos fazer, vamos acontecer. Ele ampliou as sanções econômicas para a Rússia. Diz para a gente, Naka, o que isso pode significar para o mercado russo, grosso modo? Rússia não pode negociar em dólar, não pode negociar em euro e não pode negociar em iene. Nem em libras também. Apesar disso, está no SWIFT, que é aquele sistema internacional de transferências bancárias. O que o governo dos Estados Unidos está fazendo é acentuar a dose do remédio que já estava sendo aplicado. Essas restrições bloqueiam ou impedem transferências de recursos entre cidadãos e empresas russas com outros países. Isso prejudica muito, por exemplo, o comércio exterior, empresas e investimentos. É uma maneira que o Ocidente está tentando, aumentando a dose desse remédio, de fazer um ataque financeiro e não necessariamente militar. O problema é que iniciativas desse tipo, até agora pelo menos, não deram muito certo. A Rússia tem mais de 600 bilhões de dólares em reservas internacionais, mais de 100 bilhões de dólares em ouro guardadinho no Banco Central da Rússia. Eles têm fôlego financeiro para passar um tempo sem precisar dos recursos necessariamente vindos do Ocidente.